O Brasil está há 100 dias das eleições que vão escolher o próximo presidente da República. Eu aqui não vou me ater nessa questão da polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Apenas diria que ganhar em primeiro turno num quadro que favorece aparentemente um candidato de esquerda é muito difícil, às vezes até impossível, mas em eleições, como se sabe, tudo pode acontecer. Agora, eu só queria chamar a atenção para o quadro internacional e, sobretudo, latino-americano, absolutamente favorável às condições brasileiras e também latino-americanas. É o caso não só da eleição de governantes progressistas, o último deles foi o Gustavo Petro, lá na Colômbia, mas também o fortalecimento dos BRICS, aquele bloco de que participa o Brasil, com governo de direita e tudo, e que estão ali incluídas as grandes potências do mundo emergente, que é Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Agora, possivelmente, com a adesão da Argentina, que daria não mais BRICS, mas BRICS-a. Essa reunião do BRICS se realizou de forma virtual, ou seja, cada um em seus países, mas trocando ideias através da internet. E aqui, esse noticiário da SBT reflete bem o que foi decidido nessa reunião, que é a 14ª reunião do grupo BRICS. BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no seu nome em inglês, que é South Africa. E agora, possivelmente, com a adesão da Argentina, poderá virar BRICS-a, como lá no final. Em seu discurso, o anfitrião Xi Jinping disse que as tentativas de expandir alianças militares em detrimento da segurança de outros países serão sempre um dilema. Então, aqui é o presidente da China que preside eventualmente os BRICS, porque seus presidentes ali são rotativos. Manoel, a China, outro ano é o Brasil, depois a Rússia, etc. E aqui, o jornalista chama a atenção para essa posição do presidente da China, que é abertamente favorável à Rússia. Foi um afago à Rússia que critica o avanço da OTAN na Europa, mas também uma autodefesa. A aliança militar já avisou que pode ajudar a defender Taiwan, se os chineses invadirem. É o caso aqui da China, defende justamente a Rússia, mas é porque sabe que daqui a pouco vão querer fabricar uma outra guerra ali em Taiwan, aquela ilha independente ou separatista, mas que compõe a China continental. invadirem o território que consideram seu. A Putin interessa muito o fortalecimento de um grupo em que se sente mais à vontade. E o Putin é que se sente ali, claro que engrandecido, por causa de seus avanços ali na guerra da Ucrânia, e principalmente na guerra econômica contra a União Europeia. Em seu discurso, ele diz que a credibilidade dos BRICS cresce a cada ano, e criticou países que, segundo ele, têm ações egoístas e mal concebidas. Então ele diz que é por isso que crescem os BRICS, porque os outros países, sem mencionar diretamente, mas a gente sabe que a Europa e os Estados Unidos, estão ali muito defendendo aquelas suas antigas posições de ocupação de países. Mas teve um outro ponto do discurso do Putin, do Vladimir Putin, que não foi explorado pelo noticiário da SBT, mas que sim foi bem avaliado pelo noticiário da France Press, aliás, da France 24 Horas, que é uma TV estatal francesa. Ele diz que o Putin prometeu que as exportações energéticas que iam para a Europa serão agora todas, ou quase todas, carregadas para os países membros dos BRICS. E ali estão, não é, não só esses países, como também os países aliados. Além da Argentina, se fala também na adesão da Indonésia e do México. Bom, e quais são essas exportações energéticas? Petróleo, gás, principalmente, não é? Porque, inclusive, poderá nos beneficiar daquela briga internacional, e que acabam ditando os preços do petróleo lá em Texas ou em Londres. Aqueles famosos, famosa cotação do Brent, que sobe a todo momento. Então, a gente se beneficiaria por causa, justamente, dessa política, não é? endereçada para os BRICS e não para a Europa, o que significaria, logicamente, em preços bem menos extorsivos do que acontece atualmente, principalmente, aqui no Brasil. Além do mais, também tem os derivados do petróleo e do gás, que são os fertilizantes. Fertilizantes, a gente sabe que a Rússia, não é? Que também é grande produtora de cereais, juntamente com a Ucrânia, Mas agora vamos ver a perspectiva de a Argentina ingressar nos BRICS. Nessa última reunião, o convidado especial foi o presidente da Argentina, o doutor Alberto Fernandes, que fez lá um discurso e já se colocou, já ingressou com o pedido de adesão aos BRICS. Então, esse noticiário aqui do Brasil atual, diz que, confidado à reunião pela China, Fernandes pede inclusão da Argentina nos BRICS. O presidente argentino diz que bloco constitui plataforma com enormes capacidades para discutir e implementar a agenda para o futuro. O Alberto Fernandes também falou da importância dos BRICS para a região e também para o mundo. O 22% da população mundial e o 24% do... Ele diz que os BRICS representam 22% da população mundial e o 24% do PIB mundial. O produto bruto global. Argentina. Somos proveedores seguros, responsáveis de alimentos, reconhecidos no âmbito da biotecnologia e em tecnologia logística aplicada. Isso significa que não só somos capazes de produzir e exportar alimentos, também sabemos suministrar serviços e formar especialistas. Aí a importância também dessa transferência de tecnologia, que é outro ponto importante, não é? Na transferência tecnológica que agora promete a China. E também a Rússia, além da Índia, que são grandes países de tecnologias avançadas. A Rússia ainda no meio militar, a China em todos os aspectos, principalmente nessa questão de 5G, a nova geração de celulares e também de transmissão por internet. E também a Índia, que é outra grande produtora e desenvolvedora de tecnologia, inclusive tecnologia própria, muito respeitada internacionalmente. e também a Índia. E aí e aí